2 mil de espólio? Tá bom, né? Tem mais 2 airs aqui. Olha isso aqui, mano. Esse cara tá... Meu amigo... Esse cara tá muito motivado, velho. Elmo de dragão. Elmo adornado conforme os padrões de esquemas dracônicas. Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Armadura mais 5, resistência a fogo mais 25%. Já leu... Eu pergunto pela pesquisa. Sim, o rei do deus. E aqui pode botar treinamento. Tem 10 na guarnição aqui. É o único povo alto que eles têm. Se a gente lutar com muito cuidado... Talvez até dê pra pegar tudo isso aqui, velho. Mas seria um puta desafio. Calma aí que a gente já tenta essa aventura muito louca, velho. Essa é o último exploitation. Existe as sumir das tamanhas instrutórias. O protetor do Oc, o rei nas cães! Tentarei fazer uma loucura, não sei se vai dar certo, mas o que a gente tem a perder? Só o exército principal. Eu vivo para servir a Aria. Estou com medo de resolver automático nessas batalhas aqui, eu vou lutar acho que todas, só para garantir. Estou com medo para a batalha! A ideia é essa! A ideia é essa! Os arqueiros profissionais! Para os glades! Tenha! Espere os cães! Pronto, como você disse! Olha só! Perfeito! Vão! Seja com isso! Vão! musste, logo! Vão! Vou destruir eles! Vão! Vão ser! Vão ser! Eu acho que vocês mataram todo mundo mais rápido, eu não sei se você vai perder. Vámonos, prontos! Vámonos para a batalha! Nós somos cansados! Rápido! Vámonos para todos! Vámonos para todos! Vámonos para todos! Agora! Por Apple Lauren! Vámonos para todos! Vámonos para todos! Defendentes de Aethyl Lund! Vámonos! Enfim! Orders! Orders acreditados! Vámonos para todos! Cavalry! Vamos atacar! Glória para a Eternoira! Pronto, a primeira foi... Esse exército aqui sumiu. Aqui a gente pega a reposição, mesmo que seja pouca... Morto... Espindialil... Mestre das Feras! Esse indivíduo tem uma força de vontade tão implacável que é capaz de domar até as criaturas mais ferozes. Conquistou vitórias sobre os homens-feras várias vezes. Liderança, mas sim, contra o ataque dos homens-feras. Tá. Pega aqui agora, Orion. Sua munição vira anti-grande? É uma boa, hein? O Criador abençoou o mestre da caçada, garantindo disparos longínquos e corretos. Então a munição vai virar anti-grande e a força de projeto aumenta em 15%. Preciso de Corinthiansера, onde é? Bom, o que é ele, os homens? que depois de... Eu esporte o que a foda é com esse cara. O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Master of the Wild... ...em pessoas normais visitarem... ...envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas... ...lhe duraça mais 5... ...bônus de mais 5% Agora é a hora da verdade, velho... ...não tenho verdade muito forte... ...não tenho verdade muito forte... ...o problema é só aqui, velho... ...não consigo ver o que tem aqui... ...vamos lá, amigos... ...vamos lá, amigos... ...para o Cadai... ...que que tem na guarnição... ...arqueiro... ...ah, não, é... ...arqueiro... ...ok, vamos lá... ...se a gente ganhar essa daqui... ...a gente tá muito bem na fita aqui nesse lugar... ...vamos lá... ...se a gente ganha essa daqui... ...a gente tá muito bem na fita aqui nesse lugar... ...a gente está pronta... ...o gente tá pronta... ...o gente! Glade Guard Orion Aye Glade Guard Eternal Guard With Speed Hunters Good At Speed Go Go Right away At Speed Orion For my lady At Speed Strength of Khoros Deepwood Infantry Cone At Beats of Athena Force will Forest stalker Com velocidade! Armed and ready! Nós somos tireless! Eu sou reborn! Vild riders! Com haste! At once! Enfim! Por Kardos! Certo! Guardado eterno! Com haste! Bowman, pronto! Rápido! Para Arthur, Loren! Issa luta! Armed e prontos! Vild riders! Orion! Strifling! Unpresurável! Como você disse! Releve! Marmton ready! Glade guard! Straight away! With haste! Straight away! We will obey! With speed! Karnos is in me! Go! Orders! Wild riders! For Ariel! Athol Loren! For Ariel! Elas aparecem muito em cima das minhas flechas! Muitas flechas! Muitas flechas! Arm done ready! Quickly! Loose! I will! Glade guard! Your orders! It shall be done! Orders received! Orders received! Driftly! Yes? Azrae, atacado! Jardim! To battle! Lay guard! It's gonna go around! Hunter! Horks, Talon, hunger! Wild riders! Sell the hordes! Flatten them! Eager for battle! Winter comes to all! Glade guard! With speed! Fear the cannae! Hurry! At speed! At speed! Swiftly! Weapons loose! Shoot! We understand! Faster! Fire! Police! Ever ready! Death to them! Let fly! Fighters ready! Let's hunt! Glory to the eternal realms! Ohhhh! Ready for battle! Forever loyal! Ohhhh! Your orders! Ana Freima! Ever ready! Ever ready! For the eternal realm! With haste! Wild riders! Fire! Sai daqui, sai, sai, sai todo mundo, sai todo mundo To battle For the eternal realms For Lady Ariel Blade Guard As you say Trapple them I will Wild Riders Ride them down Eagle and ready Orders Warriors of Ariel Goat Attack Wild Riders Riders of Apolloran Let's fly Blade Guard For Kordos Children of Apolloran Swiftly We will obey Orion You're in the army Our aim is true Protectors of the forest Protectors of the forest Wild Riders Eternal Guard Ready for the hunt Ready for the hunt Deepward Archers Children of Athel Lund Covery Wild Riders Awaiting orders Orion Annihilate all At pace Pull back With haste Quickly Ever ready Very well Swiftly Poor Apolloran So 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 Eternal Guard Ready Destroy all As you say Wild Riders Slaughter them Can't hear me No Deepwood Cavalry To battle Flatten them Flatten Thrust Wild Riders Wild Riders Wild Riders With haste Smash them I will trust them To war Onward Aye, we are tireless As you say Ripley O mapa é apertado de graça! Eu amo! Mãe rios! Carrega, sonhos de Karnas! Rápido! Apenas as pessoas! Nós crescemos semelhantes! Isso é feito! Os filhos de batalha! Vestalker! Lord of the Hunt! Trampe-os! Vem! Estou esperando os movimentos. Filho de Kronos! É eu! Wild Riders! Vem! Vem! Wild Riders! Conta o que sobrou. Eu sei que vou sair na palavra. O resto eu sei que não. Mas ainda tem uma galera. Wild Riders! Vem! 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 Charger! Los Panthers! Bob Kane! Eu vou pegar essa galera que é agora, que é o terremoto de Gorzin, o Gorzin é mais forte, vou tentar pegar o que está lá atrás, isolado. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Só precisa dar uma investida bem dada nele lá. Vamos lá. Estão preparados. O que é 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 o que é. Nossa senhora. Arruindo a floresta. Certo! Trifle. Vamos em frente. Agora! Arcanos! Silêncio em frente. Tem ele aqui. Eu estou nascido. Eu sou de rodada. Moradores de rosa. E uma vez. Entendido. Nós sabemos que não tem medo. Apenas as peças violentas. Eu te ouço. Moradores de rosa. Agora eu preciso tentar pegar aqueles caras isolados ali, eu vou ter que separar eles de algum jeito Você nem fica perto aqui mago, porque você vai tomar dois tapas com ele Vem pra cá um de vocês É um rebanho de Gordes aqui, é um Gordes na verdade Agora! Muito bem! Flate eles! Wild Riders! Rapidamente! Certo! Vamos! Jesus Cristo! Por favor não fiquem presos Orders, recebem! Swift! Swift! Filho de Kornos! Ainda tem uma flecha de Kornos que eu posso utilizar aqui Se você acertar, né? A gente tá só a mira ultimamente, velho Olha aí! O que? Onde veio esse cara aqui, velho? Onde veio os Gordes? Trif 스 relie! Para Athol Lory! Juninho deles! Pelo Vestido! Onde veio eles? Vestido! Muito bem! Sem que ter uma flecha de Kornos É, correu, tudo bom! Tem que ter feito! Descobre-se, monstros! Rádios wilde! Com haste! Para Atholoren! Covarde deep! A CIDADE NO BRASPHERIA! FANTAS. A CIDADE NO BRASPHERIA! ARRION! SORROL��ados! A CIDADE NO BRASPHERIA! A CIDADE NO BRASPHERIA! A CIDADE NO BRASPHERIA! A CIDADE NO BRASPHERIA! O que isto está aí para cá? Nossa! Tem que estar se isolando aqui, perfeito. É isso que a gente quer. Passa reto. Passamos vazado, beleza, perfeito, perfeito, gente. Agora vai juntos. Eu tenho que estar bem muito machucado aqui, velho. Corre logo, filho da puta. Aí, foi, 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 foi. Corre logo, até desistir. Dá tempo ainda. Beleza. Você pra um lado, você pro outro. Olhem pra cá. Mesma coisa, esperando se dividirem. A floresta é nossa, velho. Só estão invadindo, confia. Cê trata de voltar, viu? A gente tá mal bem pra você desistir, velho. Tá louco? Isso aí. O problema é que esse aqui também é um rebanho de gorza. Ah, cacete, velho. Isso aí me quebra. Não, 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 não. Protetores da floresta! Tentos para a batalha! Riders de Apple Loren! Onde? Orders aconselhados! Vai ser uma oportunidade boa de pegar esse grupo aqui, o problema é que está o general junto. Vamos tentar eliminar de vez esse grupo de on-girls aqui. Com velocidade! Sempre prontos! Vem suas ordens! Abre um pouco e sai. O suficiente. Perfeito, perfeito. Corre! Compre! Estou pronto! Vem para passar reto para cá, agora para chamar a atenção daquele cara ali, antes que ele se junte com o general de novo. Rápido! Vamos pegar ele de causa aqui agora. Riders de Apple! Rápido! Para a guerra! A Tata! Hunters! Esquirem eles! Rápido! Com eles! Eu não sei se foi projeitamente pular até o General... Lá em cima... só o Orion que não, senão ele vai morrer... Me envolve! Por Karnas! Com a velocidade! Forte, Orion! Ataca! Lá em cima! Rapidamente! Rapidamente! Lory! Lá em cima! Vamos procurar! Para a Orion! Ataca eles! Rapidamente! Estão de perto! Estão de perto! Estão de perto! Estão de perto! A caveirinha apareceu! O cara ainda não desistiu! O cara ainda não desistiu! Agora! Agora! Está terminado! Orion! O vento vem para todos! Ele está quase pensando em correr! Se a gente ficar circundando ele aqui... Daquele jeitinho... E ataca! Ataca! Atenção! E ataca! E ataca! E ataca! E ataca! Estou prontos! Você é o primal! Eu tenho certeza que eu não matei o exército inteiro dele Então eu não quero deixar ele morto pra não vir um senhor de vida cheia Morte, bichos! Nós somos os maiores prontos! 200 de vida Tá ótimo Ah, deu pra matar quase todo mundo aqui Sobeu 3 unidades só Ahn, vou subjugar Brincadeira, lógico que não Vamos semear O Orion fez um ótimo trabalho Eu vivo para servir a Ariel A parte boa que eu liberei uma guerreira elegante Escamas resplandecentes Estava abril sobre cada esquema dessa maré resplandecente O inimigo não consegue nada além de se ofuscar Nada de buff em área pro inimigo Armadora mais 4 Que defesa corpacore mais 5 Experiente em campanhas Aponte qualquer lugar no mapa e esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão Lotou em várias batalhas muito distantes da capital Alcança de movimento em campanha mais 10% Desgaste menos 5% de baixas Que qualquer tipo de desgaste atributa o vigor perfeito Contador de corpos Depois de abater tantos inimigos a reputação acaba ficando manchada de sangue Sofreu baixas contundentes em várias batalhas Vida mais 5% Liderança mais 1 Otáculo da Conta dos Vampiros Capaceiros de Loy aqui Guerreiros elegantes de lanças Asrei Os Asrei mais agraciados pelo deus de Capaceiros são majestosos Mateios e mortais em perfeito equilíbrio Obviamente que vou puxar pra cá Agora a gente tem uma segurança aí né Munição mais 100% Espreitar durante boscadas pro exército Separar os galhos Velocidade do caçador também é muito boa Caçadores élficos imitam Curnos, o deus da caça A velocidade leveza deles é portanto incomparável Velocidade mais 15% para unidades de elfos no exército do senhor Maravilha, a gente tá voando agora E aqui pode colocar a redução do tempo de recarga Ou melhor aqui né Caçadores infindáveis Os guarda-caminhos vivem pela próxima caça Cada instante é um passo adiante na perseguição Aproximando-os da vitória Redução do tempo de recarga mais 15% durante uma das na floresta para o exército do herói Uma boa Lord of the Forest Aqui pode ser... Reposição E em São Paulo Mas não E em São Paulo Tô precisando o Repo De fato Eu vou oferecer a sua solicita A questão agora que vou ter que ficar muito de olho aonde esse cara vai parar A questão agora que vou ter que ficar muito de olho aonde esse cara vai parar Ele vai pra gente atacar aquilo que ele vai atacar aquilo que vai atacar Eu pergunto por eles Você vai ser Aerial Socorro Beleza, agora a gente vem aqui E vamos lá tentar bater esse cara aqui, acredito que as grandes águias com a infantaria ajudando Não vai ter tanto problema Vamo lá, agora é pra fazer bonito hein Vamo lá Guarda de Glade Ainda vou pegar esse High Ground aqui em cima ainda Guarda de Sardar Guarda de Glade Essa cabaninha aqui, essa cabaninha vai ser minha defesa A gente vai colocar aqui Você aqui, 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 aqui Estou pronto Estamos prontos Guarda! Vá! E a gente vai pegar um monte de pedaço Vá! Toma! E a gente vai pegar um monte de pedaço E a gente vai pegar um monte de pedaço Mas não vai pegar um monte de pedaço E você vai pegar um monte de pedaço Eu! Eu! E uma vez... Eu vou acusar a minha ordem... E tomar um ataque de cachorro! Miscuos prontos! Com haste! Com haste! Prontos! Nós estamos! Nós crescemos semelhantes! Armas e prontos! Guardado eterno! Prontos! At speed! Hunters! swiftly! Quickly! Swi- Now! And them! Ready to rise! Hunters! Deepwood Infantry! At speed! Defenders! At speed! At speed! Santa! Contigo! Beste na nuca e eu vou mudar ali. Como é que a água foi? Sim! Por Karnas! Agora! Sua command! Certo! Suas ordens! Certo! Sua command! Sim! Sempre loyal! Glade Guard! Para os mundos eternos! Estou pronto! Para Lady Ariel! Estou pronto! 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 Comenta! Estou pronto! 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 Ready! Oh, Deus! Stop it! Ready and able! As you command! Blade Gods! We understand! Azrai, attack! For the Eternal Realms! Puncters! Combine! Flutter! Flutter! Trample-los! Ready and waiting! Find Kordos! Five sons of Kordos! At speed! Now! We will obey! Blade Guard! Understood! Armed and ready! For Apple Lawrence! Attack! With haste! Charge! Blade Guard! Straight away! Riders of Apple Lawrence! Right! Eternal Farron! Flutter! Riders! Glória para o mundo eterno! Ação profunda! Enda-los! Por Kordos! Kordos nos abençoe! Orders! For Aerial! Azrai, attack! Let's fly! With haste! Back! Azrai, attack! Let's fly! With haste! Back! Azrai Riders! At formularia! Give! Eighth! Спare! Let's play! Careless! Let's try! cafe! Por favor! Desenvolvam-se! Eljan Custer. Minha peça para a procura. A raiz que eu queria abrir é esse daqui, para eu ver só os inimigos mexendo devagar Esse aqui está certo, só os heróis dele podem se mexer rápido Quero ver onde eles vão se esconder Me ajuda a localizar aí, gente Ouro nesse cara aqui, húngaro coração de pedra Eu tenho que achar esse cara Vou até desacelerar aqui a coisa Acho que facção neutra também, eu não preciso ver o movimento delas Aliada também não, só preciso ver o movimento da inimiga Fica de olho aí, me ajuda a achar ele, gente Agora? Não, agora eram os facsos maiores, calma Deve estar chegando Esse cara vai declarar gay em mim porque eu estou muito fraco Não, meu filho Ah, apagos na agressão? Não, eu não vou aceitar não Não tenho interesse Minha visita aqui é temporária Agora? Agora? O caminho das feras Pra onde? Sei lá Foda não mostrar com o cara do subterrâneo O que que foi? Ah, mês seguinte batalha, capa de isha Agora? Eu não consigo fazer isso agora de qualquer forma Tecnologia pesquisada Loic o Trapaceiro Loic o Trapaceiro protege as almas dos elfos da floresta das garras perversas dos destruidores Vanesh Recência projéteis de mais 10% para todas as unidades elficas e reativação de menos 10% para feitiço das sombras Espectro do Lar Os espectros troncos não gostam dos Azray E se envolvem nas conspirações contra eles sempre que possível No entanto, há perigos muito maiores à espreita nas árvores Os espectros troncos terão primeiro que eliminá-los Se quiserem propagar a desordem pela floresta Como é que o cara usou o caminho das feras e desapareceu da minha frente? Será que ele pulou pra cá? É... 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 Pela... Não... Ela tá dando corrupção dos Lanash, só Aí me quebra, né, velho Aí me quebra, né, velho Pode colocar esse daqui Mestre do Wild Hunt Lord of the Azray Eu realmente precisava achar o cara, velho Eu vou salvar aqui e tentar caçar ele, velho Calma aí Não consigo Eu ter que voltar para a luta Então, a gente tenta teleportar para o outro lado, né ... Da vez em que até antes do... Da Casca... Eu tinha visto que eles estavam lá embaixo Mua vontade é da sua Eu tenho que vir para... Faça caminho! Protetor da oak Você tem minha bênção Você tem minha bênção Paiborn Sonho orgulhoso de Athaluren Paiborn Eu acho que deve estar em cooldown ainda a parada, mas... Vamos ver É só o Orion para ter chance ali, de brigar com o full stack Putar um mundo injusto meio Ah, eu vou ver esse conflito da floresta aqui, se eu posso fazer alguma coisa que possa me ajudar, velho Vou ali dar uma olhada Tá, que beleza A gente vai saber que vai cair Aí vem o coração violento Tchau Eles mesmos tacão peste Eles mesmos tacão peste Você tem minha espalha Afinal eu vou Eu vou pedir a sua solicita Para eu sempre Nessa forma Veio Vou Consumidor Tremendo Vai Tremendo Pronto para servir Vestia, eu tenho que olhar Vestia, eu tenho que olhar Pode ser que você deixe atacar o zoom aqui Se você pegar em boas escadas ele morre Calma ai Calma ai, você está com dois slots A gente tem uma sede arqueira, a gente está precisando de linha de frente Que vai que eu não tenho a ferraria Forja para recrutar o cara de escudo Não dá para pegar duas dessa daqui Sim A floresta Saiu um acordo aqui Cruel e morto Ou não Você precisa, o que você quer, pele verde? Por todas as formas Aqueles que me desculpeçam Fiquei meu malice O brilhante do brilhante Só porque eu preciso do dinheiro Eu 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 Quero Eu Quero Eu 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 Um foi aqui, e o outro... Só ficou nas redondezas. Desculpe, o Morgor e ele. Acho que o Dave vai atacar e machucar eles um pouco pra mim agora. Se ele vai alcançar. Ele tá vindo pra cima aqui, aparentemente. Ataquei. Ele fez emboscada magistral. Nesse ponto, acho que a gente tem um plano então, Dave. Você me deu uma ideia. O Senhor da Força. Eu vou fazer assim. Enquanto Gratian. A espalda de Athol, Loren! O Lord Hammer 3 tem isso agora, né? Se o Dave dá reforço, a gente tem dois full stack de Elf pra brigar com eles. Fala aí, Futebol Noite. Valeu pela presença. O Senhor da Força. O Senhor da Força. Você tem minha bênção. O Senhor da Força. Olha lá. Falei? Agora sim, amigo. Agora sim. Você viu que eu poderia matar todo mundo aqui, né? Mas vai ser tão legal eu vou lutar com o Dave. Mas eu podia matar todo mundo. Mas vai ser tão legal. Nossa. Sabia que ia dar certo. Eu vou lutar, vai ver. Embora eu queria muito matar todo mundo. Eu vou esperar ele chegar. Mas não vou deixar ele ruxar sozinho, não. Porque não vai ser uma batalha fácil. O cara tá no inverno aqui, mano? Não vai matar alinhamento! Silence Sentinel! Ah! Ei rapaz, eu recrutei a Dridge orqueira. Confundi a Dridge, eu achei a Dridge normal. Eu fiz boss, mas tudo bem. Acho que tem flecha pra caralho. Archeiros na casa. Eu tenho o meu pedaço! Orion! A CIDADE NO BRASIL 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 Ataque! Eu entendo Para os mundos eternos Ataque-se Para a batalha Ataque-se 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 Taque-se Ataque-se Eu confide-se Ataque-se Ataque-se Eu queria Rua! 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 Flate-a! A polícia e a droga! 4 atletas! Rua! Rua! Ok! Rua! 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 Jogar assim pra tirar a velocidade deles. Pra eles acho que não adianta muito, eles tem lenhador, né? Aí eles não são afetados, em teoria. Não, são sim, tá afetado. Para a batalha! Nós somos atletas! Eu acho que é isso que a gente vai pegar. Isso que é magia da floresta, não tem como não. Bom demais! Rua! Vá! 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 Acho nada... Atrasa a terra! Destrói tudo! Para o último balanço que ele tinha. Muito bom, Dave. Espero que você tenha ficado vivo aí, veja, seja lá onde você está, porque eu não estou te vendo. Mas você ajudou pra caralho, Dave. Daqui pra frente eu assumo, veja. Só agradeço. Ele morreu? Putz, que tristeza. Ajudou muito. O Morgan deve ter ido pra cima dele, ou os Raptialado. Bota só esse carinha aqui. Bota só esse carinha aqui. Boa! Aqui é a reposição, claramente. Dave morreu mesmo, veja. Pobre Dave. Eu vivo para servir a Ariel. Frustial do Capaceira, um cristal da água pura, e uma superfície de treino com uma aldição Malébola lançada por a outra Capaceira. Quais carinistas próximos sofrerão. Chances de erro de magia base é menos 20% e habilidade de cristal do que uma faceira Direito de espiã, não há nenhum espiã na floresta mais astuto que uma árvore É verdade, isso é uma batalha Chances de sucesso das ações gerar inimigo é menos 10% Esse aqui já leu, esse aqui também Detalhador de crânios, até mesmo o assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre Derrotou Morgor, o assombrador Resistência e ataques à distância é mais 15% Tá Coloca pra você, Orion Esse aqui é bom, pra gente detectar os homensferas Separar os galhos Os arbustos exuberantes costumam prover abrigo suficiente contra o mundano Mas o rei das florestas é divino A gente vai poder detectar os inimigos dentro de florestas Munição mais 100% É uma boa Mas deixa eu bufar mais minhas infantarias Aqui pode colocar A renda escalejada agora Aqui a gente coloca reposição Que a gente precisa de urgente Aqui Essa não tem acesso a outra parada lá, né? Mas beleza Canção das árvores O mago encoraja os espíritos de Alteoloren Para fazer floresta Que as florestas começam a se mover E também vão pegar a fúria da floresta Garas distorcidas e espinhos Começam a se levantar e crescer Atacando os inimigos de Alteoloren Estão prontos Prontos para servir Hummm... vou alcançar os dois Eu trago dor Você tem minha bênção Por que eu estou tomando atrição, é? Alta a corrupção do caos Não está alta Olhos de Drakira Via guardas Uma salivada de flecha desliberada Por causa de uma grossa cortina de fumaça É o que aguarda qualquer intruso Que se mostra inimigo da floresta Devoteiro da senhora museu Talvez acima É estranha essa história de corrupção, hein? É estranho essa história de corrupção, hein? Elchant Krasian Fracina répondre Começam Quais que é a construção das grudas assombradas? Esses lugares são lardas cruéis e amarguradas dríades. Vou começar a liberá-las aí. Mais ponto. Chances de sucesso de emboscada mais 15% e linha de visão de campanha mais 25%. Isso é bom. E espreitar durante emboscada para o exército. Aos desafortunados que entram na mira dos caçadores, só lhes resta esperar por uma morte inevitável. E você... reporta a copa de novo. O mestre da pesquisa wilde. A pesquisa corre. Eu furo por a pesquisa. O negócio da floresta despertar. Você vê que pega um ponto aqui e um desses aqui de invocar o povo árvore. Que vai invocar arbóreo. Aí pode ficar em marcha na clareira para não ficar tomando atenção. Eu vou perder. O pesquisa. Saudades caçadas selvagens. As armas podem ser como você tem. Capitana clareira. Eu não sei se estaca esse negócio aqui de redução do tempo de recarga. Se estacasse seria muito bom. Eu pego dois caçadas. Mas depois eu pego outro herói. Ah, o cooldown aparece aqui do teleporte. Não tinha visto. Quando vem a caçada selvagem o teleporte libera da hora. O que me ajudou muito de conseguir chegar aqui a tempo. Por favor, Morgurus. Use o subterrâneo e seja interceptado. Por favor. Não é possível. Ele nem se mexeu isso mesmo. Não é possível. Dave, você consegue matar ele aí para não ter que voltar? Eu queria pegar a Amazônia de volta ali para reformar o exército. Faz isso para nós, vai. Vamos ver. Tá, atacou uma. Beleza. Acho que a outra você não vai conseguir alcançar. Mas tá tranquilo. Porque se atacou uma ele não tem como nem recuar de novo. Eu vivo para servir a Amazônia. Eu tenho sangue no olho aqui agora. Eu ia dormir, mas eu tenho sangue no olho com esses caras já. Eu tenho sangue no olho com esses caras já. Não é possível. Se daquilo. Eles devastaram um barrigo na duas a vermelhas. Eles não tinham o culpado? Tribuna do Orbitrio, a floresta profunda está sempre vigilante Reduzir a manutenção do exército na região E basicamente tudo o que estava fazendo já é um pouco no Pyrens Pode alterar que a gente não vai repor nada mesmo Dá para colocar cargo para você, amiguinho Você passou o espírito da caçada, Azul Pode ser, pode ser O próximo turno do Carvalho está nível 2 Maravilha Se eu tivesse o meu caminho, a floresta profunda iria lutar para a terra Então tá bom né Moraph É bom que essa guerra você nunca vai brigar comigo Porque eu estou longe pra caralho de você E só vai me beneficiar porque eu ganho o bônus de redução de manutenção Acho que o Durt que devastou lá em cima Bom, os homens de férias estão meio agressivos Mas bom ver que os erros da floresta também estão revidando né Não estou sozinho nessa briga Então tá bom né 3 batalhas contra a seguinte raça Peles Verdes Aí eu posso confederar com o Idryoth Os Penhasco e os Pinaxios são uma região fortificada Solada pelos Peles Verdes das Montanhas Cinzentas Sob os Beiraias de Idryoth Fica um labirinto de passarelas Túneis cheios de raízes E entrepostos com defesas vivas que repeliram muitos dos UAG Oportunistas O Sr. Fyndle comanda o reino e possui uma Intensa sede de batalha Regozijando-se No massacre da ameaça verde Que frequentemente invade seus domínios As defesas no entanto estão sofrendo após repelir Uma série de ataques recentes O Sr. Fyndle entregou em contato pedindo a sua ajuda Ele gostaria de seu apoio na guerra contra os Peles Verdes Uma destacação enquanto as defesas de Idryoth se recuperam Embora não tenha que os Peles Verdes realizem um ataque bem sucedido Ele prefere preparar suas clareiras Para derramar o máximo de sangue verde Nos conflitos inevitáveis que estão por vir E agora para ação da Bretônia Vai confederar com o Torgovan A história entre os homens e o povo de Ateoloren sempre foi tumultuada Embora as tribos humanas primitivas fossem desprezadas pelos Azrei Mais recentemente o reino da Bretônia e a Oeste cresceu em importância Atraindo para si muito das ameaças que a floresta tinha que enfrentar Às vezes os ignorantes homens que vivem à margem da floresta Buscam nela um sustento que não lhes é permitido Tais que as agressões são punidas por uma morte rápida e piedosa pela caça selvagem O Sr. Dave, governante de Torgovan Manifestou recentemente o desejo de reforçar o equilíbrio de poder Entre Bretônia e Ateol Pois embora esses homens possam ser considerados amigos São também inferiores e precisam ser lembrados desse fato Uma demonstração de força contra eles Mostrará ao Sr. Dave que você se dispõe a assumir tais responsabilidades Nossa ameaça, lá em cima ameaça Toda vez que eu venho pra cá, né? Incrível Escudo de magia Esse escudo foi gravado como saldo de proteção arcana Já contou com diversos donos no passado Hum... Tem isador da floresta Ah, certo Ateol Eu vou falar atacar o parque de novo Deus, rei das florestas Reino nas florestas Elchant Krasnir Elchant Krasnir Eu quero esse elchant Valiant! O que você... Eu espero que a Barretão inteira não seja morta para fazer a missão Vida de Athel Loren Veja que ele blanca o final Orion Vou ter que voltar para a floresta para ver o negócio ali do evento, né? Antes que dê bosta ... ... A Mãe ... ... Mas agora eu vou dormir de verdade, vai uma 16 já, tá ótimo, consegui sair da treta que a gente tava aqui e agora voltamos ao estado tranquilo Foi muito sufoco, dá pra continuar a campanha, velho, você é louco, cara, que começo infernal, cara, na moral Ah, comparado com quem a gente tava, a gente tá bem tranquilo ainda O que apareceu agora? Lança de Kernos, mais uma, três buscas já pro bolso pra fazer Rodurto pegou o Parravon, não tem problema, depois eu pego o dele, o importante é que fique um aliado ou que fique neutro, né? Tchau, tchau